Existe até uma discussão interessante nas redes sociais com alguns rivais sobre a real relação do Atlético com o Campeonato Paranaense, né? O Atlético, ele dá importância ou ele não dá importância para o Campeonato Paranaense? E eu acho que, querendo ou não, é uma boa discussão, tá? Eu acho que, querendo ou não, é uma boa discussão. Então, porque, assim, ao mesmo tempo que quando você joga o Campeonato Paranaense com os aspirantes, você está não escrenteando o Campeonato Paranaense, mas você não está priorizando o Campeonato Paranaense, eu acho que isso é muito fato. Eu acho que o Campeonato Paranaense, ele é fundamental nessa época de ouro do Atlético. Para para pensar comigo, olha a sequência de fatos. O Atlético, em 2018, faz um Campeonato Paranaense muito consistente. Alguns destaques aparecem. Alguns destaques que já tiveram até no elenco principal. Naquele caso, Léo Pereira, Renan Lodi e Bruno Guimarães. Outros jogadores vão bem naquele Paranaense, que tem até uns jogadores mais experientes, como era o caso do zagueiro Emerson, do volante PR, do atacante Ederson. Mas esses três nomes em especial chamam a atenção do então técnico do time Sub-23, Thiago Nunes. Você já sabe onde eu quero chegar com esse raciocínio todo. O Atlético, ele é campeão paranaense em cima do Coritiba. Uma final que o torcedor lembra com muito carinho. A final era um time muito agradável de se ver jogando. Perdeu pouquíssimos jogos. Se eu não me engano, só perdeu a final. O primeiro jogo da final para o Coritiba no Couto Pereira por 1x0, ganha por 2x1 na baixada. Então, assim, se eu não estou falando nenhuma besteira depois. Esses caras, depois da saída do Diniz ali, enfim, viram peças fundamentais para o título da Copa Sul-Americana de 2018. Que é apenas o primeiro título dessa sequência de títulos que muda o patamar do Atlético, né? A realidade é essa. Aí eu te pergunto. Se não fosse o Campeonato Paranaense, será que o Atlético conseguiria gerar essas peças de destaque para ajudar no grupo principal? E sem Léo, sem Lodi e sem Bruno, o time ganharia a Copa Sul-Americana? O time ganharia a Copa do Brasil do ano seguinte, de 2019? Então, olha a importância do Campeonato Paranaense. Foi um Campeonato Paranaense que a gente jogou com os aspirantes. E os aspirantes deram uma base muito forte ao grupo principal. reagir naquela temporada onde o grupo começa mal e depois se encontra muito a partir da entrada do comandante Thiago Nunes, campeão paranaense, do volante Bruno Guimarães, campeão paranaense, do zagueiro Léo Pereira, campeão paranaense, e também do lateral esquerdo Renan Lodi, campeão paranaense. Em 2023, o Atlético opta, depois de muito tempo, uma mudança de rota, né? O Atlético opta jogar o Campeonato Paranaense com o seu elenco principal. A gente já debateu aqui centenas de vezes. Existem pontos positivos, existem pontos negativos, existem pontos que a gente dá valor, existem pontos que a gente fica em dúvida, mas o meu ponto é... O Atlético precisa ganhar o Campeonato Paranaense. O Atlético precisa ganhar o Campeonato Paranaense para começar o ano com confiança. O Atlético precisa ganhar o Campeonato Paranaense porque ele é o melhor time e perder para qualquer outro rival, seja para o Curitiba ou seja para qualquer time do interior que tem menos investimento, que tem menos capacidade, vai mostrar que o Atlético, mesmo optando de jogar com o elenco principal, ele fracassou. Qualquer coisa diferente do título é o fracasso para o Atlético, como foi já na temporada passada. É algo que dói, é algo que machuca. O Atlético não precisa começar a temporada com machucado. O Atlético deve começar a temporada usando o Campeonato Paranaense para... Já que é um nível de futebol inferior, já que é um nível de competitividade inferior, para que ele tenha a capacidade de se impor mais. É um desafio do Atlético em 2023. Se impor mais, ser mais dono do jogo, ser um time mais estabelecido, ser um time mais confiante. E eu acho que isso começa no Campeonato Paranaense. Essa evolução, ela parte de um processo. Essa evolução, ela não parte de um fato. E esse processo é legal que comece em níveis mais acessíveis. E depois vai crescendo. E depois vai crescendo. E depois vai crescendo. Aí você tem uma oportunidade de título. Que querendo ou não ser campeão paranaense. Para um clube que se destaca tanto dos outros rivais do estado. O Atlético deveria ser o maior campeão paranaense. Ou deveria buscar essa alcunha de maior campeão paranaense. É algo que vai fazer bem para a autoestima do torcedor. É algo que vai fazer bem para a autoestima do clube. Eu sei que o Campeonato Paranaense está longe de ser uma prioridade. Mas ganhar qualquer título tem o seu valor. O Atlético, ele olha muito mais para o cenário sul-americano. O Atlético olha muito mais para o cenário nacional. Mas o cenário do Paraná, ele precisa ser dominado. Porque o Atlético tem todas as ferramentas. E o Atlético tem toda a condição disso. De enfileirar não só um, dois, três títulos. Mas buscar talvez o inédito tetracampeonato. Que ficou por muito pouco. Agora a gente vai ter que recomeçar toda a jornada novamente. E repito. Para a formação desse time de 2023. Que começou lá em 2022. E a gente bateu muito na tecla. Esse time é para a temporada que vem. Esse time é para a temporada que vem. Eu acho que vão ser quatro meses de janeiro a abril. Onde a gente vai botar a bundinha nessa cadeira. E vai querer ver a evolução. Vai ser um respiro de nível de competitividade. Mas também não pode ser um relaxamento. Em relação ao que o Atlético vai entregar. Sabe? Eu acho que em muitos momentos. A gente vai acabar jogando com o time reserva. E tudo mais. Mas até os reservas tem um compromisso de entregar vitórias. E entregar desempenho. Quando começar os principais campeonatos. Óbvio que as prioridades vão ser as vitórias. O futebol brasileiro ele é resultadista. E eu acho que o futebol de maneira geral ele é resultadista. Mas para a gente ver o desempenho na Copa do Brasil. Para a gente ver o desempenho no Campeonato Brasileiro. A gente precisa ver o desempenho no Paranense. Então alinhar. Essa necessidade de ganhar. A um desejo de jogar melhor. Jogar de maneira mais agressiva. E se a gente conseguir executar bem os dois. O Campeonato Paranense ele já vai ter muito valor. O Campeonato Paranense ele vai ser sim. Fundamental para o restante da temporada. Muita gente achou ruim. Que o Paulo Turro falou que a prioridade dele é o Campeonato Paranense. Precisa ficar muito claro. O Paulo Turro falou que a prioridade. Enquanto as outras competições não começam. O Campeonato Paranense tem que ser mesmo. E assim, quando você lida como prioridade. Algo independente do que seja. Você tem que dar o seu máximo. E assim, talvez é um campeonato que não precise do máximo do Atlético para ser conquistado. Mas isso é problema do Campeonato Paranense. O Atlético ele tem um compromisso com o seu torcedor. De entregar o máximo sempre. Eu estou muito curioso para ver esse time. Mas eu bato na tecla. Eu nunca falo em obrigação. Mas esse Campeonato Paranense precisa ser do Atlético. E cravo aqui. Não gosto de cravar, mas... Se eu pudesse... Eu acho que esse Campeonato Paranense vai ser do Atlético sim. Valeu?